Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Arte para o quarto ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades para casas, revisões devem ser feitas tendo como base aquilo que vemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de Arte e hoje vamos fazer um combinado. As fotografias e atividades que eu recebi de vocês, eu recebi uma atividade de um aluno, eu vou passar somente no próximo vídeo, tá? Porque esse aqui vai ficar um pouquinho extenso. Essa é a revisão expositiva da nossa avaliação que vai ser na semana que vem. Nós vamos falar hoje das páginas 9 até 59, então são 50 páginas, então eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não coloquei tudo aqui, não foi palavra por palavra, eu fiz um resumo, eu fiz um apanhado para vocês e vou expor, né? O que é isso? Eu vou lendo juntos, contando juntos, refletindo, relembrando tudo aquilo que estudamos, tá? Então ao final da aula é muito importante que vocês peguem da página 9 até 59 e releiam para estudar, tá bom? Então vamos começar com a nossa revisão. O bloco 1, que é o que a gente vai abordar na nossa avaliação, o bloco 2 a gente já fez aí uma atividade, não vai entrar, né? São as construções, então o livro de vocês, né? O livro do quarto ano, ele foca as construções. Os primeiros seres humanos eram nômades, isso significa que eles viviam mudando de um lugar para o outro. Alimentavam-se dos frutos que coletavam e dos animais que caçavam. Para se proteger das más condições do tempo e de outros perigos, abrigavam-se em cavernas. Com o passar do tempo, o homem primitivo tornou-se sedentário, ou seja, passou a se fixar por mais tempo em um mesmo lugar. O motivo principal para isso foi o desenvolvimento inicial da agricultura. Nesse período, as moradias mais comuns eram um tipo de cabana construída com peles de animais e fibras vegetais. A partir dessa origem, os seres humanos de diferentes lugares do mundo foram descobrindo novas formas de construir suas casas. O barro e a pedra, materiais usados até hoje, possibilitaram a construção de moradias mais resistentes. Então o que aconteceu foi, os seres humanos, na era primitiva, eles precisavam sobreviver. Então eles caçavam, eles pegavam as plantas, as frutas que estavam ao redor, depois eles se modificavam, eles mudavam de lugar. Para que ali eles pudessem caçar, pegar as frutas e plantas ao redor. Com o tempo, eles passaram a desenvolver técnicas de agricultura, ou seja, produzir o próprio alimento. Eles descobriram, provavelmente, que as sementes, ao serem plantadas, geravam outros frutos. Assim, eles passaram a permanecer nesses locais, se tornando sedentários e não mais nômades. E foi assim que começou a história das construções. Então, porém, nem sempre as construções têm a função de moradia. O Stonehenge, por exemplo, é um monumento construído há mais de 5 mil anos, feito com grandes pedras empilhadas. Nos próximos temas, vamos conhecer um pouco dos diferentes tipos de construções. Lembrando que o Stonehenge, ele não foi construído por somente uma pessoa, nem mesmo por uma única civilização. Ele demorou milhares de anos para ser construído e ficar pronto. Nós temos, né, vários tipos de construções. Então, para vocês perceberem, temos Stonehenge e aqui uma casa em calafita. Para vocês verem que construção é um termo muito amplo, que pode sim querer dizer muitas coisas. O tema 1 foi as casas, né? O ser humano tem a necessidade de se abrigar da chuva, do sol, do frio e do calor. Para isso, construímos casas para morarmos. Nossas residências são um ambiente em que acostumamos passar grande parte do nosso tempo. Nesse momento que a gente está passando, é o local que a gente passa praticamente todo o nosso tempo. Na construção de uma casa, muitos fatores são levados em consideração, como as condições do clima e do relevo do lugar, a situação financeira, a cultura e as crenças dos moradores da localidade. Alguns povos constroem casas sobre estacas de madeira. Esse tipo de moradia é chamado palafita. O objetivo desse padrão de edificação é evitar os estragos provocados pelas inundações. Acredita-se que as palafitas tenham surgido na pré-história. Então, mesmo na pré-história, os seres humanos perceberam que eles precisavam erguer suas moradias para ficarem livres de inundações e dos danos causados por água. As palafitas podem ser feitas de diversos materiais e são encontradas em todo o mundo. Geralmente, as palafitas estão localizadas às margens de rios e dos lagos. E aí vamos falar de aglomerações urbanas. A grande paixão da artista Amy Casey é pintar imagens urbanas. Seus quadros retratam cidades cheias de casas em interação com diversos elementos. Então, ela diz o seguinte, que as cidades são criaturas fascinantes. Que ela é uma curiosa a respeito da resiliência da vida, ou seja, da permanência, da força da vida e da nossa capacidade de continuar, mesmo diante de circunstâncias que sempre se modificam. O mundo vem se modificando e as pessoas precisam ir também se modificando junto com ele. Então, a tecnologia avança. O ser humano precisa aprender e assim a gente vai evoluindo junto com o nosso mundo como um todo, né? Minhas pinturas celebram essa capacidade e também meu amor pela paisagem urbana. E aí nós falamos sobre a perna de pau, porque querendo ou não, também é uma construção. Nas praças, ruas ou nos espaços de diversas cidades, muitos grupos fazem apresentações gratuitas. Nesses eventos, atores e dançarinos se apresentam com criatividade e improvisação. Em geral, a música cantada pelos participantes é acompanhada pelo público. No embalo do ritmo, o grupo faz movimentos corporais e expressivos que ajudam a transmitir suas ideias criativas. Um exemplo de apresentações desse tipo pode ser visto no trabalho do grupo de dança Pérola Bianca, da Romênia. Os dançarinos da companhia fazem apresentações unindo dança, movimentos corporais, performances, música e encenações. Eles chegam até a se equilibrar em pernas e braços de pau, formando aí construções com o próprio corpo. Então, como o tema era casa, falamos também das casas imaginárias e da casa animada. Na casa imaginária, nós citamos a casa do Vinícius de Moraes, que é aquele poema que foi transformado em música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Vocês se lembram bem dessa canção. E também da casa animada, que foi um curta-metragem, a casa de um vídeo criado pelo Andrés Lieban, que é um argentino, e que fez esse desenho para acompanhar a música do Vinícius de Moraes. Então, os dois estão interligados no tema casa, no tema construções, e ambos são artísticos, né? Temos aí uma música, um poema, canção e temos também um curta-metragem, ou seja, um filme, a nossa sétima arte. E falamos também sobre as casas-museu, para vocês perceberem que as construções podem ter diversos usos, né? Nas páginas anteriores, aprendemos alguns tipos de moradia, de construção e de casas. Agora, vamos conhecer as casas, ateliês e oficinas de artistas que foram transformadas em museus e espaços dedicados à arte e à cultura. Então, né, quando eles têm um artista muito importante, e esse artista acaba deixando aí uma casa como legado, normalmente essas casas podem ser transformadas em museus, trazendo a história não somente desse artista, mas tudo que o cercava e até mesmo de outros tipos de arte. Como é o caso da Casa Azul no México, que hoje é um museu, mas que foi a residência da Frida Kahlo, a artista mexicana mais conhecida, né, e ela é conhecida por fazer de sua obra um meio de superar os problemas pessoais, ela sempre fazia tudo com cores muito vibrantes, e essa casa, desde que ela era muito pequena, ela já era conhecida como a Casa Azul, azul com laranja, né, então bem forte, as portas verdes, e essa casa, que ela passou toda a infância, adolescência e um pouco da sua vida adulta, foi transformada em um museu, em homenagem não só a ela, né, mas também ao marido dela, que é também um importante artista mexicano. Então, foi assim que a Casa Azul, a casa, uma moradia, se transformou num museu. Algo parecido aconteceu com a Casa Pueblo, lá no Uruguai. Atualmente, ele é um complexo que inclui museu, estúdio, galeria de arte, cinema e hotel. E a edificação foi o ateliê e casa de veraneio do pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor e compositor Carlos Pérez Vilaró. Então, aqui, né, é um pouco ainda mais complexo, porque na Casa Azul, né, da Frida, foi apenas o local onde ela viveu. Nesse caso, não era só uma casa de veraneio, né, que ele ia passar o verão, mas também era o ateliê do artista, e que hoje é um museu dedicado a ele e a sua obra. A oficina de cerâmico do Francisco Brenan, no Brasil, também se transformou numa casa de museu. Ela era uma antiga fábrica de cerâmica do pai do artista pernambucano, e o local foi reformado e transformado em um museu, que hoje abriga mais de duas mil obras, né. Então, o museu se dedicou à arte em si, e não só ao Francisco Brenan. Claro que as obras dele estão ali, mas também o museu se dedicou a adquirir uma coleção de mais obras de arte, né. E vamos falar, então, já que estamos falando de casas e de museus, do Sildo Meirelles, que é uma obra, né, desse carioca, quero que vocês observem essas fotografias, já falamos sobre elas. O artista montou um ambiente com móveis e objetos que podem ser encontrados em uma casa. O que torna a cena diferente é o fato de todos os objetos serem em tom da cor vermelha. Em artes visuais, as obras de apenas uma cor são chamadas de monocromáticas. Converse sobre as questões a seguir com os colegas de professor, então vamos refletir. Qual a sensação ao observar a obra? Como você se sentiria se vivesse em um lugar em que tudo fosse de uma única só cor, né? Nesse caso, Sildo Meirelles, ele colocou o chão e todos os objetos no tom vermelho, deixando apenas o teto e as paredes no tom branco, né? Isso causa uma inquietação na gente muito grande, porque, assim, nós não estamos acostumados a observar algo dessa maneira, né? Normalmente as casas, elas possuem mais de uma cor. Os objetos, eles vão possuir mais de uma cor. E, normalmente, essas cores, elas são harmoniosas entre si, então você se sente, assim, muito tranquilo. Entretanto, na obra do Sildo, a gente vê o vermelho, que é uma cor muito forte, muito vibrante, muito ligada a emoções fortes, muito presente. Então, ele está em tudo. Então, os objetos não possuem um contraste, né? É sempre o vermelho sobre vermelho. Então, causa uma inquietação, algo de estranhamento, porque a gente não está acostumado a observar locais com essas composições. E aí, já que estamos falando de casa, vamos falar do Museu da Arte Brasileira, que foi criado em 1970 e foi transferido em 72 para outro local, mas continuou sendo o Museu da Casa Brasileira, que é um museu muito específico, né? Ele se propõe a guardar a memória das construções do Brasil. Então, as residências do Brasil e os imóveis do Brasil são o tema deste museu. Desde o começo da história, né? A partir da colonização, até os dias de hoje. Então, nesse museu existem quadros, fotografias, os próprios móveis estão em exposição, para que as pessoas consigam entender qual foi a evolução dessa área, né? No nosso país. O tema 1 foram casas, o tema 2 foram as escolas. Observe a placa que aparece na imagem ao lado. Ela indica que se está próximo a uma escola. É um sinal de alerta que, para que os motoristas prestem mais atenção, pois na região, há grande número de crianças e adolescentes em trânsito. Discutamos novamente essas questões. As placas são a única forma de identificarmos uma escola? E outras características nos ajudam a concluir que uma construção é uma escola. Todas as escolas ocupam prédios semelhantes? Nós temos aí três questões que já respondemos, né? Então, vamos apenas refletir sobre elas. As placas não são a única forma de identificar uma escola. Normalmente, nas áreas urbanas, como as que a gente vive, nós temos placas, nós temos sinalizações também no chão, né? Da rua e várias outras maneiras. E as características que ajudam a concluir uma construção, na verdade, não são tão específicas, né? Não ser que sejam, por exemplo, um colégio que tenha vários colégios iguais. Porque, normalmente, essa construção escolar, ela pode ser de várias maneiras. E se todas as escolas ocupam prédios, vamos ver, vamos relembrar. Nós temos as escolas indígenas, né? As escolas indígenas, elas são bem diferentes das escolas das áreas urbanas, que são essas que nós frequentamos, né? As escolas indígenas, elas procuram não só atualizar os indígenas com a língua portuguesa e as matérias que aprendemos, mas também permanecer com a própria cultura, né? Então, eles aprendem caça, eles aprendem como sobreviver na selva, eles aprendem a própria língua deles, né? As línguas que eles são, as suas línguas maternas, né? Existem 274 línguas, aproximadamente, no Brasil, que são indígenas. Então, eles aprendem suas próprias línguas e várias outras situações. E, nas escolas urbanas, não há a necessidade de que vocês aprendam, porque não é vivência de vocês, né? Vocês não precisam aprender a caçar e tudo mais. As escolas indígenas, então, elas vão considerar a cultura indígena específica de cada grupo e a cultura não indígena para tentar integrá-lo com um pouco mais a sociedade, né? O Brasil e suas escolas. Então, antigamente, não havia escolas como as que conhecemos hoje e pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. As crianças costumavam aprender observando os adultos. Então, se um pai era sapateiro, normalmente, o filho também seria assim como o avô havia sido, né? Eles iam aprendendo o ofício de seus pais. Na Europa, no século XII, começaram a surgir as primeiras escolas, que eram lugares onde se aprendia a ler, a escrever e a fazer contas. Os primeiros professores do Brasil foram os padres jesuítas. Eles tinham a missão de ensinar a cultura e a religião portuguesa aos indígenas. Os jesuítas fundaram a primeira escola brasileira em Salvador, no atual estado da Bahia. Então, já falamos da escola indígena, vamos falar das escolas rurais, que são aí quase entre um meio termo entre as escolas urbanas, que é as que vocês conhecem, e a indígena, né? Porque nem todas as escolas ocupam prédios grandes e cheios de equipamentos. Na região amazônica, por exemplo, existem lugares nos quais as escolas são pequenas salas de madeira montadas sobre palafitas. Então, olha que diferente. E para garantir o estudo das crianças das áreas rurais, diversos ambientes são transformados em sala de aula. Até embarcações podem funcionar como escolas, para que os moradores das áreas distantes possam estudar. E a gente não precisa nem ir a muitos extremos, né? Até mesmo no nosso estado, existem várias escolas rurais em regiões muito menores. Mas nessas escolas rurais, as crianças vão aprender a como lidar com o seu dia a dia, né? Então, vão aprender sobre plantio, sobre sobrevivência e todas as outras coisas que para a gente não faz sentido, mas para elas é uma questão de sobrevivência, né? De vivência naqueles locais em que elas estão. E temos também as escolas sustentáveis, que contribuem para a sustentabilidade do planeta, que é, sim, o dever de todos. Então, muitas escolas hoje contratam arquitetos para fazer escolas sustentáveis, que gastem menos luz elétrica, que tenham uma reciclagem do lixo, que façam tetos verdes para poder ajudar no oxigênio do mundo e várias outras medidas que vão ajudar o nosso meio ambiente. Aprendemos também que existem as escolas de arte, né? Existem as escolas tradicionais, e as que a gente não consegue entender muito bem, porque não temos tanto acesso. Mas temos também as escolas de arte, como a escola de dança, que ensina danças de diversas modalidades. Os conservatórios, que são dedicados ao ensino da música, do canto e disciplinas relacionadas à linguagem artística, né? Então, composição, tocar instrumentos e todas essas nuances ligadas à música. E as escolas de teatro, que são espaços onde há interpretação, cenário, figurino, direção, sonoplastia, são ensinados em aulas teóricas e práticas. Então, além das escolas convencionais, nós temos também as escolas de arte. E aí, vamos falar do Henry Matisse e do George Demme, que são artistas que fizeram obras ligadas à escola. A série que o estadunidense George Demme fez, recriava várias obras para se parecerem com salas de aula. Então, ele pegou o Matisse e comparou a obra O Estúdio em Vermelho. O Estúdio em Vermelho é um estúdio de arte, de um artista, provavelmente, e o Demme transformou em sala de aula. Fazendo o quê? Colocando uma abertura maior para a porta, várias cadeiras e carteiras como aquelas que vemos em salas de aula. E a planta baixa, que é o desenho de uma construção feita a partir da visão de cima para baixo, sem teto nem cobertura. Então, está desenhado as paredes, os móveis, as portas e janelas, mas sem paredes e cobertura. As paredes da construção são indicadas com linhas mais grossas e as portas e janelas com o espaço onde essas linhas são interrompidas. Nas plantas baixas, podem aparecer informações como o nome e o tamanho de cada cômodo e uma possibilidade de decoração de móveis e objetos. Então, a planta baixa é utilizada pelos engenheiros e arquitetos para projetar uma futura construção. Então, essas plantas baixas são feitas para que as construções sejam perfeitas. E aí, a acústica. Vamos falar do mundo sonoro nas construções, porque é muito importante a gente entender todas as nuances. Quando uma construção é feita para abrigar apresentações de música, é preciso pensar como o som vai se distribuir no espaço e interagir com ele. Ou seja, é preciso pensar na acústica deste local. Tanto a forma das paredes, do teto e dos móveis, como o material de que são feitos são importantes para a acústica no ambiente. Hoje em dia, existem muitos recursos tecnológicos para estudar a acústica dos locais. Assim, é possível fazer simulações virtuais sem ter que construir e reformar os espaços até encontrar a acústica mais adequada. Mas nem sempre foi assim. O que acontece é que muitas vezes vocês, quando crescerem, vão perceber, vão ir, por exemplo, a um teatro assistir uma peça. Se a acústica deste local for boa, o artista não vai precisar se esforçar tanto, porque o próprio local já ajuda com que o som chegue em todos os locais de uma maneira uniforme. Então, a pessoa que está sentada lá atrás na cadeira vai conseguir ouvir bem. Se a acústica do local não for boa, esse som vai ser barrado pela própria construção, né? Paredes demais ou então um arco onde não devia. Acaba bloqueando o som e esse som não chega nos locais em que há a necessidade dele chegar. Então, isso é a acústica, tá? A acústica é trabalhar o som, trabalhar o espaço de uma maneira em que o som se torne mais uniforme, não criar barreiras para esse som. E vamos falar do teatro na janela e arquitetura do corpo, que são ocupações artísticas, né? Apesar de existirem locais próprios para os espetáculos teatrais, muitos grupos de teatro realizam suas apresentações em locais inusitados, como o teatro na janela. É um local abandonado, esse grupo de teatro foi até lá e decidiu fazer apresentações nessa janela para que o povo pudesse gratuitamente ter acesso à sua arte. E a arquitetura do corpo é... Uma das críticas que não só o arquiteto Oscar Niemeyer, mas outros também, costumavam receber é que as construções que eles faziam, que eles projetavam, né? Como arquitetos, eram quase obras de arte, mas não eram destinadas a abrigar pessoas, pareciam ser muito estranhos. E isso não acontece só com o trabalho deles, né? E então, essa companhia, o Willi Dorner, eles vão até esses locais e fazem esse tipo de intervenção para chamar a atenção de como as cidades têm restringido os nossos movimentos, se tornando cada vez mais apertadas e mais cheias de gente e construções. E as ocupações artísticas, né? Que foi o que a gente falou, tanto dessa companhia quanto do grupo de teatro da janela, são ocupações artísticas. O que é isso? Muitos artistas ocupam construções criando espaços para produzir, concretizar e pensar arte. Isso é o que chamamos de ocupações artísticas. Em geral, as ocupações transformam prédios, fábricas e outras construções em ateliês e espaços de exposição e apresentação de arte. Mas não é necessário que uma construção seja abandonada para ser ocupada pela arte, né? É só a gente pedir permissão, por exemplo, ao dono do local que tudo fica muito certo. E esse é o para-casa de vocês. Vocês não precisam pesquisar nada além do livro e a videoaula. Todas as atividades têm as suas respostas no livro didático e na videoaula de hoje e em todas as outras que a gente teve como aulas normais que não eram de revisão, tá? Então vocês vão responder. 1. Explique quando e por que o homem começou a construir suas moradias. 2. Durante o bloco 1 vimos as casas-museu. Explique o que é e por qual motivo existem. 3. Explique a obra Desvio para o Vermelho, Impregnação em Torno e Desvio, de Sildo Meirelles. E quais são as sensações que essa obra pode causar. 4. Explique o que é o Museu da Casa Brasileira. 5. Explique quais são os tipos de escola que aprendemos e quais são as diferenças principais entre elas. 6. Temos, além das escolas convencionais, as escolas de arte. Quanto às escolas de arte, explique quais são os tipos de escolas artísticas que aprendemos e quais são as diferenças principais entre elas. 7. Explique o que é uma planta baixa. 8. Explique o que é acústica. 9. O que é uma ocupação artística. 10. Explique por que as construções, a arquitetura, é considerada uma forma de arte. Então vocês vão responder essas questões no caderno de vocês. Vocês vão rever as matérias quantas vezes forem precisas. Leiam e releiam os livros. Respondam as questões no caderno e revejam as videoaulas também. Principalmente a última e essa que foi a de revisão e também as outras aulas que foram de aulas normais. Na próxima aula eu vou fazer as correções dessa atividade. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Aprendendo tudo o que eu falei na videoaula e entendendo todo esse exercício de revisão, vocês vão se dar muito bem. Fiquem com Deus e lembrem-se, juntos no caminho certo. Fiquem com Deus e lembrem-se, juntos no caderno e lembrem-se, juntos no caderno e lembrem-se.